Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. O Governo do Estado celebra oito anos do programa Pacto pela Paz, a celebração da Páscoa na creche Escola Sementinha, mantida pelo Gedema. E a exposição que mostra os símbolos religiosos do Museu de Arte Sacra no Centro Histórico de São Luís. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. A presidente do Legislativo, deputada Iracema Vale, participou da solenidade de comemoração do programa Pacto pela Paz do Governo do Estado. O programa atua através de ações e campanhas na área de segurança pública, com o objetivo de garantir o bem-estar da população com o apoio da polícia. Criado pelo Governo do Maranhão pela Lei 10.387, de 2015, o programa Pacto pela Paz está há oito anos, contribuindo com a política de segurança nas comunidades. Para comemorar os bons resultados do programa, autoridades participaram de uma solenidade realizada na Igreja Batista Angelim. Entre elas, o governador Carlos Brandão, a presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, deputados estaduais e secretários de Estado. Na ocasião, tomaram posse novos conselheiros comunitários do Estado. Hoje, nós estamos comemorando oito anos da existência do Pacto Estadual pela Paz. Não resta a dúvida que esse é o caminho. Dialogando com as comunidades, a gente vai avançar e fazer a segurança preventiva. É lógico que a gente precisa de viatura, de mais policiais. A gente precisa também da polícia ostensiva. Mas, em especial, o Pacto Estadual pela Paz é uma decisão acertada. Por isso, anunciamos aqui a expansão para mais municípios, para a gente poder fazer mais segurança preventiva. É um trabalho muito importante para a comunidade e também para a polícia. Por quê? Porque nós atraímos a presença da polícia, juntamente com a comunidade, para que a comunidade tenha a polícia como amiga, como amiga e a comunidade como amiga da polícia. O programa Pacto pela Paz atua por meio de ações e campanhas na área de segurança pública. O objetivo é garantir o bem-estar da população com o apoio da polícia de proximidade. Hoje nós estamos aqui para celebrar esse dia e também para mostrar as ações de maneira constante e presente nas comunidades, incentivando a participação social para uma política de segurança pública, mas também de garantia dos direitos humanos. Além da posse dos novos conselheiros, comunitários foram homenageadas mais de 150 pessoas que contribuem com melhorias na segurança pública ao apoiar o programa. Somente aqui na região metropolitana nós temos 43 conselhos, no interior do estado nós temos 131. Então é a sociedade civil organizada, trabalhando, obriada com o sistema de segurança pública para trabalhar não somente a repressão, mas a prevenção na raiz do problema de segurança pública. O fim de semana vai ser marcado por celebrações religiosas na capital. O repórter João Carvalho tem as informações. Os fiéis têm participado de uma programação mais intensa com reflexões e meditação. Esta programação se estende ao longo desta sexta-feira e também pelo final de semana. Para você ter uma ideia, esta sexta-feira já tivemos a procissão do senhor morto. Aqui mesmo, na Igreja dos Remédios, que fica no centro da cidade, já aconteceu essa procissão. E também diversas comunidades, paróquias, espalhadas pela ilha de São Luís, já aconteceram as vias sacras. Mas, como eu falei, a programação se estende durante todo o final de semana também. Vamos ver como é que está a programação para o sábado e o domingo em algumas comunidades, em algumas igrejas, tanto católica como também algumas igrejas evangélicas. No Santuário da Conceição, que fica no bairro Monte Castelo, a Vigília Pascal acontece às sete horas da noite do sábado. No domingo, as celebrações da Páscoa do Senhor serão em quatro horários, sete e nove da manhã, cinco da tarde e sete horas da noite. Já na Igreja São Judas Tadeu, no bairro João Paulo, a Vigília Pascal acontece às sete horas da noite do sábado. E no domingo, às sete e meia da manhã, tem a Missa da Ressurreição. Na Igreja de São Miguel Arcanjo, no bairro Ivar Saldanha, a Vigília Pascal também acontece às sete horas da noite do sábado. E a Missa da Ressurreição, às cinco da tarde do domingo. No Santuário de São José de Ribamar, na cidade Balneária, a Vigília Pascal acontece às seis horas da tarde, tanto no Santuário, como na Comunidade São Benedito e também no Acampamento da Juventude. No domingo, acontecem as celebrações das Santas Missas, entre seis da manhã e seis e meia da tarde. Os batizados serão às dez horas da manhã. A programação nas igrejas evangélicas está da seguinte forma. Na Igreja Batista do Ouro d'Água, no domingo, acontece o musical e peça teatral Exaltado Está, às seis e meia da tarde. E na igreja base, que fica no bairro Renascença, o culto da Páscoa será às dez horas da manhã do domingo. Então, uma programação vasta para que os fiéis possam participar deste momento que é muito especial para os cristãos. É um momento mais importante, são as celebrações mais importantes do calendário cristão, são essas celebrações da Semana Santa. João Carvalho, para a TV Assembleia. Veja no próximo bloco como fica a celebração da Páscoa, que alegrou a manhã das crianças da creche-escola Sementinha. E o Museu de Arte Sacra, que expõe os símbolos utilizados nos rituais durante a Semana Santa. A gente volta já. As crianças da creche-escola Sementinha participaram de uma atividade para celebrar a Páscoa. Os alunos receberam chocolates e aprenderam um pouco mais sobre o principal motivo da celebração, a ressurreição de Cristo. As cores do maior pintor do mundo deram um tom à programação especial da Páscoa na creche-escola Sementinha. Do maternal ao quinto ano da educação infantil, professores e funcionários da creche-escola, mantida pelo grupo de esposas de deputados do Maranhão Gedema, encenaram a paixão e comemoraram a ressurreição de Cristo, o grande homenageado da festa católica. Deus trouxe um colorido todo especial depois da morte de Jesus para as nossas vidas. E hoje nós vamos demonstrar, através da encenação, de como foi esse momento que Jesus viveu para chegar à ressurreição, e mostrar que Deus foi quem pintou o mundo, e pintou com as melhores cores, com os melhores sentimentos, com as maiores alegrias. Nós estamos aqui para celebrar. Não é somente festa, não é somente Páscoa, não é somente chocolate, como se diz, né? É a ressurreição de Cristo, é a renovação de sentimentos, né? E atrela isso as crianças desde pequenas. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, prestigiou o evento, cantou com as crianças e distribuiu abraços e ovos de chocolate para os pequeninos. Fica marcado no coração a importância da Páscoa, a importância da ressurreição de Jesus Cristo na vida da gente, principalmente no nosso dia a dia. Para os alunos da Sementinha, ficou a importância da mensagem de que a Páscoa é transformação. Um momento para refletir sobre o verdadeiro significado da celebração. A Páscoa não é só chocolate, também é o dia que Deus morreu por nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia. E o que significa para você? Significa que Jesus é o nosso salvador. Uma festa simbólica de amor e compaixão ao próximo, à vida e a Cristo, o maior pintor do mundo. Pintou minhas festas constantes, 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 Veja agora como fica o tempo no fim de semana. Ananda Fontenelle traz a previsão para os próximos dias. Boa noite, Ananda. Boa noite, boa noite para você. Vamos à previsão do tempo para esse final de semana. Olha só na capital, a previsão para esse final de semana é de muita chuva aqui na ilha. Os termômetros marcam a mínima de 26 e a máxima de 29 graus no sábado. Já no domingo de Páscoa, há possibilidade de chuva durante o dia todo. E as mínimas ficam entre 25 e a máxima chega até 29 graus. Agora vamos à cidade de Itinga, é esperado chuva contra voadas no final de semana lá na região. Os termômetros variam também entre 24 e chega até os 32 graus e são esperados 10 milímetros de chuva lá na região. E para a gente encerrar, na cidade Olho d'água das Cunhãs, a previsão para o final de semana é de chuva contra voadas. São esperados 20 milímetros de chuva lá na região. Já as temperaturas ficam entre 23 e chega até os 31 graus, tanto no sábado quanto no domingo. É isso, bom feriado. Nós voltamos a nos encontrar segunda-feira. Até lá. O Museu de Arte Sacra, no Centro Histórico de São Luís, está oferecendo ao público uma exposição que mostra os símbolos utilizados nos rituais católicos durante a Semana Santa. Uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a religiosidade católica. O vaso nos remete à cerimônia do Lava Pés. O vaso é um dos vários objetos que compõem a exposição Símbolos da Paixão, aberta ao público no Museu de Arte Sacra. Esta é uma forma de conhecer peças usadas na liturgia da Igreja Católica para celebrar a Páscoa. Essa exposição específica, ela trata dos símbolos da Paixão. Os símbolos que são utilizados nos rituais da Semana Santa. Então, tem desde o domingo de Ramos, passando pela quinta-feira santa, com a Santa Ceia, o Lava Pés. Chegando a sexta-feira, com a Paixão e Morte de Jesus. E no sábado, a celebração do Aleluia, né? Os símbolos religiosos permitem uma aproximação maior e eficaz com o sagrado. E leva a uma experiência diferente com o divino. Aqui, vemos o sacrário. Este depósito em madeira é o lugar onde são guardadas as hóstias consagradas. No rito católico, a hóstia representa o corpo do próprio Jesus Cristo sacramentado. A gestora do museu diz que há um grande interesse do público em conhecer os símbolos, principalmente porque eles estão expostos diante de uma contextualização. Um momento de reflexão, né? E aqui a gente fala sobre a morte e ressurreição de Jesus, onde a gente trata todos os símbolos, né? Todos os símbolos e seus significados. Então, a gente contextualizou na exposição exatamente para a gente explicar cada momento e cada símbolo da Semana Santa. Então, esse é o objetivo. Outros símbolos eucarísticos, como a uva e o trigo, também estão em exposição. Aqui, esta pequena imagem simboliza Jesus saindo do sepulcro. Uma referência ao momento em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, conforme descrito na narrativa bíblica. A exposição é edificante, como observa este servidor público. Acaba sendo um passeio tanto edificante quanto até gratificante estar aqui, para conhecer um pouco. A mostra fica aberta ao público no Museu de Arte Sacra, no centro da capital maranhense, até 12 de abril. E a entrada é gratuita. E o F2 fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. E o F2 fica por aqui.